Falei galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, no canal Rissioli Vlogs. Tudo bem com vocês? Dessa vez galera, mais notícias gamer. Se você curtiu, deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos. E clique no sininho para não perder vídeos nossos, fechou? A notícia gamer de hoje galera, está relacionada a uma treta que está ocorrendo a Sony e a Nintendo. Por causa, contra os governadores. É o seguinte galera, está acontecendo aí recentemente galera, entre a Sony e a Nintendo. É que a Sony e a Nintendo levou uma advertência dos governadores dos Estados Unidos. Por causa do selo de garantia. Em que tem os produtos, que tem seus produtos. Como os consoles por exemplo, como Playstation 4, Nintendo Switch, etc. E a Sony e a Nintendo, levou uma advertência para causa disso. Porque está violando a lei. A lei, violando a lei da garantia dos Estados Unidos. Depois galera, E outra, essa lei galera, foi vigorada. Essa lei na época de 2012 ainda. Bem, 20 anos atrás galera, essa lei foi vigorada. E tem essas duas empresas, a Sony e a Nintendo, não estavam respeitando a lei. Por isso, levou uma advertência. E outra galera. A questão é... Uma outra também, estava falando também que... Que o estilo, que a garantia, por exemplo assim. Se eu arrancar o selo de garantia do Playstation ou do Switch. Ele, no caso, perde a garantia. Mas no caso, Isso não tem nada a ver. Mesmo se... Se arrancar o selo ou não. Tem garantia sim. E isso aí galera, é o direito, é direito e dever do consumidor. Beleza? Por exemplo assim, tem uma pressão 4 aqui. Tá na garantia. Se eu retirar o selo de garantia dele. Eu perdo a garantia. É por causa disso que... É por causa disso que o... Que a Sony e a Nintendo levam patada do governador dos Estados Unidos. Por causa desse mérito aí. E... Mas... E outra coisa galera. Arrancando o selo ou não arrancando o selo. Tem que ter garantia sim. Porque... É... É direito do consumidor isso aí. Porque... Por exemplo assim. Pra poder... Pra poder ter... Pra poder arrumar o videogame galera. Tem que... Tem que abrir. Tem que tirar o selo pra... Pra abrir. Porque... Onde tá o selo do videogame. Tem um parafuso que... Que tira a tampa em cima. E... É por causa disso que tá rolando essa treta aí. Beleza? Então é isso. Vou deixar... Se tiver mais algumas informações sobre... Sobre essa treta galera. Vou... Vou... Vou passar outro vídeo aqui falando pra vocês. Beleza? Então é isso. E... Vem que eles deixaram uma declaração. Aqui... Mas depois... No outro vídeo. Se eu fazer outro vídeo certinho. Eu vou falar a declaração que... Sobre o que o... Sobre o... Sobre o... O governador falou pro... Pra Sony e pra... Pra Nintendo. Beleza? Então é isso. Vou finalizar por aqui. Se você curtiu... Deixa o like. Compartilha. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. E vou deixar um salve também, galera. Pro meu... Pro meu amigo Zé Vite. E da minha amiga minha. Uma inscrita minha. A Baiana Gamer. Esses dois... Estão no meu coração. Beleza, galera? Se inscreva aqui embaixo pra não perder... Se inscreva aqui embaixo. Se inscreva pra não perder nenhum vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se tiver alguma coisa errada, galera. Vocês comentam aqui embaixo pra mim... Se eu conserto. Beleza? Devagar. Com vocês... Com vocês... Comentando. Eu... Eu conserto tudo o que tiver de errado... Nos meus vídeos. Beleza? Então é isso. Vou finalizar por aqui. Falou!